Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, vai ser o confronto final entre o Mugo e o Dio Gomes, então espero que vocês curtam a luta, eu tava com a G e com o Odd lá no TS pra narrar a luta, então vai ter comentário dos dois, então boa sorte para ambos lutadores aí, espero que seja uma ótima luta, eu tô bem empolgado com essa luta mano, porque o Dio Gomes, vocês estão ligados aqui, é forjado na sujeira, mas o Mugão tá bem preparado também, ele tá ciente do que ele vai enfrentar, então vai ser uma ótima luta, espero que vocês curtam, foi um prazer pra mim ter narrado a luta, então bora para o vídeo mano, o Dio Gomes já tá preparado, eita vai começar a G, nossa, eita, ou vai dar bosta mano, bota para gravar aí moleque, já estamos, já estamos, já estamos, já estamos live, deixa eu fechar o bagulho aqui, o espelho, o narutinho, o narutinho que vai bufar o roxo, ó, vai, já tô vendo tudo mano, é, então aquele negócio que a gente conversou mano, o trunfo do Muga aqui, o narutinho dele taca diretão, eu não falava senão o Dio Gomes vai ouvir, é, vai ouvir dez dias depois, sim, o Dio Gomes tem uma ouvida de tuberculoso, ai meu Deus, olha lá ó, olha a vantagem do Muga começando aí, porque ele vai bater direto no narutinho do Dio Gomes mano, é, a raposinha, a filha batendo na raposinha, a raposinha, a raposinha do nordeste ali, do ossinho ali, ó, o Thiago Aqua tá torcendo pro Muga, já ganhou, já ganhou, e o Omoy tá tretando no chat, o Omoy brigando, ó, o narutinho tá preocupado ali, assim, já tá sem, tá sem escudo, vamos ver, o que que vai acontecer, é, mas já, caralho, deu sete, deu oito K, só no pulo, caralho mano, você acha que o menino tá bufado, mas como assim bufado, não sei, bufado por quem, tá ligado, por Jesus, ninguém tocou nele, tipo, ele tá intacto ali, tipo, ah, olha aí mano, olha o rei do inferno, o Muga tem rei do inferno né, o Dio Gomes não tem rei do inferno, olha o DL tá emocionado, caralho, tá dando, tá boa a luta aí, tá boa, tô gostando mano, o Muga deu quantos legó, tipo, o DL, é, o DL é patrocinado pelo Muga, Muga Corporações Limitada, olha o narutinho do, do Dio Gomes ali, ficando sem escudo, porque o, que tá de gatinho, eita, agora vai vir, gatinho na conta, eita, é muito dano né mano, sendo causado, não dá, não dá tempo de botar escudo, é um dano muito alto mano, mas é bom que o Muga paralisou o punho lá, e aí o, é, dá um combo, não, dá um combo trem né, pelo menos, hoje o punho do Muga tá dando escudo, contem com o Itachi do, do, do Suzano lá, duas rodadas só, é, vamos ver quem tá dando mais escudo, parece que o, o Muga tá conseguindo dar mais escudo que o Dio Gomes, mas o dano do Dio Gomes é tão alto, que tá compensando, o Muga tá focando no punho mano, ele tá querendo derrubar aquele punho logo, enquanto o Dio Gomes tá protegendo o narutinho dele, que é a fonte de dano né, como a gente já falou, eu gosto, a comp é, a fonte de dano maior é o naruto mano, quando você comba 30 usando o naruto. Cadê as, a comp é do ar do cash? A comp é do ar do cash. Olha, ele quase levou ontem o, o Dio Gomes. Foi né, com aquela formação Mifune da Aro e Lâmina na parte de baixo ali, focando no naruto, dá muito dano, é uma boa formação, e o Hiruzen pra morrer, na frente do roxo. Ó, eu achei que é, a única função do Hiruzen nesse jogo é morrer e levar um irmão, é isso. Eu só quero ver aquele roxo ali dando 15k de dano. Ó, o roxo do Dio Gomes vai bater muito agora, e ele tem os dois mano, é os dois vindo com tudo. É, vai doer um pouquinho né. E não falta muita fé em roxo. Nossa, não deu dano, curou. Mas é o escudo mano, é o escudo. É o escudo, agora deu. Agora deu, nossa feia, olha esses 30 hits. Agora doeu. Machucou mano, machucou até aqui agora. Caralho, é muito dano mano. Segundo o Thiago, a qual o Mugo é o melhor. Eu acho que vai muito também da diferença de humor, o Dio Gomes deve ter tudo topado no 65 ali, porque é o uniforme dele, não falta isso. Não deve investir nessa compra aí. É o uniforme dele. Então, a compra dele tá, tem muito investimento ali mano. Os ninjas dele é tudo topado e o Mugo vai botar os dois pra bater agora. Vamos ver se ele vai conseguir levar aquele punho. Caralho mano, deu bastante dano naquele narutinho ali ó. Mas não combou mano, aí avateou. Olha, o punho não morre mano. Essa, essa tatiquinha de botar resistência ali, tipo, ele fica imortal, mesmo tomando status cara. O status, o dano de veneno e chama parece que não mexe na vida dele. Eu queria que meus ninjas regenerassem 2K de HP, hein. Nem a Sakura cura 2K de HP. Eu queria ter sempre 13K na minha comp de Zoho. É, seria os ninjas. Caralho mano, é muita força. Ah, o Mugo tava com mais vida até há pouco tempo, então tá bem parelho ainda. Quem vai decidir mesmo vai ser os punhos. O punho que morreu primeiro, perde o jogo, vai ser praticamente assim. Você vê que o Gil Gomes tá preocupado em perder o punho dele, então ele tá atacando escudinho no punho dele. Enquanto o Mugo tá protegendo a raposinha. Mas eu acho que o punho morrer é só no veneno mesmo. Os punhos estão pau a pau pra ver quem morre. A vantagem do Mugo é o Rei do Inferno, porque se o stack do Rei do Inferno começar a subir ali, o Gil Gomes não vai segurar com aquele punho dele. Se bobear no próximo turno, aquele punho vai morrer no veneno. Agora dando no escudo é complicado bater. Graça, o Ricudo aquele punho vai morrer no veneno. Aí, agora vai vir. Aí, eles tão tipo muito parelho de... Tá muito parelho. Nossa, os dois punhos vão morrer agora, tá. Vamos ver. Ah, ele não focou o punho. O... Ó. Nossa, ele não focou o punho do Mugo. O que foi isso? O Mugo tá indo no punho, o Mugo tá querendo levar aquele punho de qualquer jeito. Tá certo que o que tá dando dano no punho é status, então o Mugo poderia trocar o foco dele e partir pra outro ninja. Já que o status já tá sendo causado ali, de qualquer jeito, não adianta tentar tirar 10 cai do escudo. Então, acho que o Mugo poderia ter focado outro. Mas agora deu bom, né? Ele tá com paralisia, fogo... É. Então, o Mugo tem que fazer aqui agora, ele tem que se proteger com aquele punho dele. Na próxima, na próxima, o Jio tem o Naruto, né? E como o punho tá paralisado, não vai perseguir os 30. Os 30, né? É. Ele tá louco. Ah, o punho vai tancar só no escudo, porque ele tá com muito escudo. O foda é que a chama vai matar ele. Se der um 9-9, a chama se der um 9-9-9, né? É, ela vai matar, mano, não tem jeito. Um pouquinho assim, né? Ao menos que a resistência dele, sei lá, faça um milagre ali e faça ele durar um turno. As pedra, as pedra de resistência, né? Vamos ver. Se o Mugo sobreviver esse round, mano, com o punho dele, ele ganha. É, vamos ver. Acho que não. Mas... Eu não sei que turno que tá, tá turno 9, olha lá, 1-9-9. Ah, turno 10, tipo, é o último turno, é o último dano que eles vão poder causar agora. Eita! Caralho, feio. O Gil Gomes, acho que não tem esotérica. Tem? Não sei. Se ele não tiver, ele perdeu. Não, eu não tenho. Perdeu, mano. Então ele perdeu. Gil Gomes perdeu a primeira. Porque se ele não tiver esotérica, para poder tirar a vida do Mugo agora, ele não tem o que fazer. Caralho, mano. O Daniel já tá. O Daniel já tá tendo um filho pela boca ali, no chat. Ó, o Mugo ganhou a primeira. Caralho, mano. Que luta foi essa, mano. Eu falei, o trunfo do Mugo é ter o narutinho não upado, mano. Porque o Gil Gomes fica estacando. O Gil Gomes fica estacando o Roche. Não tem como você tirar a estrela do seu ninja. Então, tipo, o Gil Gomes se deu muito mal agora. Não tem opção de tirar a estrela. Não tem opção de tirar a estrela. Então, o Gil Gomes tá preocupado em saber que o Naruto dele vai estacar o Roche de qualquer jeito. Então, parece que o jogo virou, mano. O que o Gil Gomes faz e a comp dele não funciona? É. Não, mas o que o Gil Gomes pode fazer agora, mano? Ele pode botar o Roche lá embaixo. O que ele deve ter feito agora. Ele tá putaço, Feito. Você viu que ele, tipo, insta-lock ali. Insta preparou. Já. Olha lá, ele inverteu a posição dele. Ele tirou o narutinho da linha de fogo. Foi bem esperto dele, porque ele tá crendo que o Roche dele ganha stack. Então, ele tá preocupado, mano. Ele tá perdendo na própria comp dele. E o bagulho tá ficando pegado demais, mano. Ele criou monstros. Ele criou monstros. Ele criou monstros. Se voltou, quanto o próprio criador agora. Até o ódio tá de mini Gil Gomes. Ah, credo. Vai se planar no vídeo. Credo. Você não, ódio. Você é o cara que inventou a compra do Roche, do Orochimaru com o Mifune. E você usou errado e os cara me zoou, né? Os cara do meu isso é mau ódio. Essa compilhinha. O cara comentando lá. Ué, mas esse cara do TESC que criou a compra, ele tem alguma inteligência? Ai que sacada. Tadido ódio. É uma boa compilha. É que eu não sei usar o bagulho. Vamos ver agora o que que vai acontecer, porque eu acho que tá invertido os bagulhos. não sei se vai dar bom para o Mugo agora, porque o trunfo dele era estar batendo no Naruto direto. Vamos ver esse dano do rosto. Qualquer coisa o Mugo sobe o narutinho de novo. É, então vai ficar essa corrida, essa briga de gato e rato, um mudando o bagulho do outro. Mas é assim que vai ser. Olha o Thiago Aqua ali no... Thiago Aqua. Sances. Ai meu Deus. A gente vai fazer um compilado no seu canal só do Thiago Aqua. Olha o Odish aí torcendo para o nosso amigo Mugo. O cara que cedeu o meu nick para ele usar. Cedeu o nick. Tá, uma homenagem para o Od. Aquele dia foi... Aquele dia foi louco. Foi tron do Lume. Eu vim falando para ele usar o Odish. Aquele dia o Lume ficou com medo que eu fosse buscar ele bem de casa. Ai meu Deus. Tá louco. Cheio de osso. Nossa, olha os papos do chat mundo, sorte que tá fechado aqui o bagulho. Pior que agora eu não sei mano, o roxo do Mugo tá tomando muito dano agora. O escudo não tá dando conta de segurar os danos que o Dinho Gomes tá dando. O Dinho Gomes tá dando muito dano. E lá vem mais dano. É, agora inverteu o negócio. É, agora inverteu. Tipo, a vantagem que o Mugo tinha era batendo o Naruto direto. Acabou dando ruim agora. Não que ele não possa inverter e fazer o bagulho, mas vai ficar aquele gato e rato. O Dinho Gomes mudou o foco dele também, parece que ele tá batendo agora no narutinho. No punho do Mugo, não tá nem no narutinho. Na outra o dano dele foi muito espalhado. Tava, tava bem disperso. O que que mudar um ninja de posição não faz, né mano? É, muda muita coisa, porque tá todo mundo bufando o roxo do Dinho Gomes, então ele vai dar muito mais dano. Eu, se eu fosse o Mugo pra próxima, eu faria uma fileira de três lá em cima, mano. Eu botava o punho de frente pro roxo. Tá certo que o Dinho Gomes possa fazer, tipo, prever o movimento do Mugo e já voltar pra compra o normal dele, que eu acho que ele pode tentar fazer de novo. Era o que eu faria. É, então. Eu acho que é muito óbvio ele ir de novo desse jeito, eu acho que ele vai inverter de novo, só pra poder alterar. Se o Mugo fazia um byte de FC aqui. Um byte de FC. Um byte de FC. Ou um byte de FC. Os dedos sempre caem. Ah, essa tiquinha suja. Ah, e agora já não teve jeito, mano. É muito dano. O roxo tá, tipo, se estacando eternamente ali. Não tem o que o Mugo possa fazer. Olha lá, só aceitar mesmo. Nossa. Caralho, ele desintegrou o Naruto. O Naruto. O Naruto do Mugo vira o Naruto normal quando morre. O Bobrão. O Naruto de Probe. Ô, o Lume, e o seu Kiki é doze estranhos, vira o que quando morre? Vira o pequenininho? É, acho que ele vira criancinha, ele vira molequinho, vira alien. Ah, ô, mas se o... Se o Jume está... Ele trocou a posição do Naruto e ele tá usando a página de diversão, aquele Naruto ali não tá em uso não. Ele tá em resistência. Tá em resistência, é isso mesmo. E o Punho tá... O Punho também tá em resistência, não tá? E o Punho e o Naruto estão em resistência. Tá os três em resistência ali, na verdade. É, pelo que eu tô... É, acho que é. É os três em resistência ali. O negócio agora é trancar a rua. Vai trancar a rua de tudo. Então, tá todo mundo bem resistente ali no time do Dio Gomes. Eu acho que tem que inverter o bagulho, mano. Mas é, o Dio Gomes vai prever o movimento. Escreve o que eu tô dizendo. É. É, ele não vai ficar desse jeito não, porque tá muito óbvio ele entrar na segunda luta desse jeito. Caralho, Rocha, tá batendo bastante, mas é tarde demais, mano. É, não tem. É, não tem. É, não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. O time tudo morto. Aham. Tem que fazer nós. É só pensar na próxima já. Vamos ver se o Dio Gomes vai ser sujeira a ponto de voltar a comp normal dele pra poder tentar burlar o... O counter do Mugo. Vai ser sujeirona. 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 Ah, eu iria do mesmo jeito, mano. Eu só fosse o Mugo, eu iria do mesmo jeito. Só pra poder, tipo, dar aquela trollada, tá ligado? Eu acho que agora é a hora que o Mugo vai trocar de classe. Ele só pode perder mais uma. É, então. Eu acho que eu ia perder mais uma desse mesmo jeito. Eu acho que agora o Mugo já vai trocar de classe. Ele viu que eu acho que chegou no limite. Porque o Gomes, ele pode pensar que o Mugo vai fingir que trocou, mas não trocou e vai deixar igual. E ele pode deixar igual também. É um bug, véi. Ah, eu tô bugado, mano. Foda-se. Não sei mais nada. É, sei lá, mano. Literalmente é a dimensão paralela, né? É, a dimensão paralela. Também é outra dimensão. É jogo da mente, mano. Mind games o bagulho. Vamos ver o que vai dar o bagulho aqui. O cara quentinha. É de o Gomes tá alagado. Aí, ó. Ele inverteu. O Mugo tá na resistência agora. Vamos ver como que vai dar. É, é bom pro Mugo isso. Ele voltou mesmo a Kombi. Eu não acredito que o Gomes fez isso. Tipo, um negócio de modo. Aquele Killer Bee aí, mano. Killer Bee. Ah, o Mugo foi muito esperto, mano. Ele botou Killer Bee lá embaixo. Porque o Killer Bee é o maior estacador de roxo da eternidade, mano. É. Como é bater no narutinho, mano. É, mano. O Mugo é ligeiro demais, véi. E vai dar bom agora. Vai dar os breaks dele lá. Vai dar os breaks dele. A mão boba dele, a mão leve dele. Passando a lambida. Pô, se eu falei pra G aqui. Se o Mugo perder, não vai ter sua paixão, não, mano. Eu vou botar de luco. Dio falou que vai ter doido. Ele vai subir a bandeirinha. Olha, esse combo no... Olha. É o Mugo? Sim, o Dio. É o Dio. Muito bom. Aí, vamos ver como que vai dar agora. Caralho, os dois eu acompanho espelho mesmo, mano. Os caras ficam na mesma coisa. Isso, só com punho. Boa, boa, caralho. Olha, nem parece aquele cara que... O carro aqui mimaram. Olha, deu muito bom, mano. Boa, ó. Não vai ter uns 30 hits, ó. Boa. Nossa, vim pro Naruto ali. Tem caritos pra que esse lance todo morreu. É, o Mugo jogou o serfino dele. Tudo pro segundo movimento ali. Ele tá com refino muito bom ali. Tanto faz, o Ruxa atacar primeiro ou não. O negócio é o Naruto, né? É, o negócio é você impedir o combo de 30. Então, o que aconteceu ali foi que o Dio Gomes perdeu o combo de 30 dele. E agora os Naruto estão sincronizados, né? Os dois usaram, então... É. Voltar junto. Vai ser paralisando lá. Volta junto. E eles voltando junto, o que acontece? O Mugo sempre vai paralisar. O combo de 30 do Dio Gomes agora. Isso aí no meizinho. Ah, isso aí. O Mugo é muito... Foi um counter muito bom. Caralho, filho. Deu muito dano. Pô, mas esse Ruxa aí machuca. De nada. Machuca, né, mano? Ah, mas só bateu nos caras de trás lá. Os... Os parça de trás, né? O Mugo também machucou. O Mugo também machucou. Ó, dois movimentos pro punho. Pra poder dar dois escudinhos. De praxe. Vamos ver quantos escudos que esses punhos estão dando, mano. Deixa eu ver aqui. Vai lá dar o escudo a alguém. Caralho, esse Naruto bateu demais, mano. Ah, tá dando dois e meio. Caralho, filho. Dois e meio. Cada escudo. E o Dio Gomes tá dando dois e cem. Então a página do Mugo é melhor que a do Dio Gomes ainda, mano. As pedra ou alguma coisa deles. É, a parte de resistência do Mugo tá melhor. A própria... A própria... Os próprios portão também. É, tudo influencia. A Ruda de Madeira hoje até cantou. Ah lá, o punho vai ser paralisado de novo. Então não vai ter combo de 30 pro Dio Gomes de novo. Ah, sim. Ó, o combo de 30 que... Mas o dano deles é muito alto, filho. O dano ensinado. Caralho, filho. Dá muito dano, mano. Sem combate 30 ali, o Dio Gomes tá batendo mais. É, então. É o dano base da raposa. A raposinha de três estrelas, ela aumenta crítico também do bounty? Sim, sim. Bom, se bem que o... O do Dio tá no ninjuts e o do Mugo tá na resistência, né? É, o... O do Dio Gomes tá no... De dar dano. É. Bom, por isso, filho. Ó, o punho do Dio Gomes tomou bastante dano agora do veneno. É, juntou o veneno e o fogo, né? É, juntou o veneno e o fogo. Garotinho. É aquela história, o... O punho que ceder primeiro, que morrer primeiro... É, vai pagar a conta. Os dois vão morrer meio queijo. É. Ah, eu não sei. Depende muito do dano da raposinha. Porque a raposa do Dio Gomes tá compensando demais a falta desse veneno. Uma coisa que eu notei é que o Mugo, eu acho que tá regenerando mais HP no primeiro round. Eu acho. É, não sei. Não sei se o host dele tá demorando muito pra recuperar HP. É, então. Nossa, eu furei, Todd. É, ele recuperou 1k. Ele recuperou 266 e o Dio Gomes 159. Porra, Dio Gomes, tem que ocupar essas habilidades da guilda de regeneração. A habilidade da guilda sempre fazendo falta. Vamos ver agora o dano. Salvo. Ó, o Dio tirou o escudo. Deu pra tirar um pouquinho do escudo agora. Porra, cadê o dano? Ô, o narutinho tá tomando muito dano, mano. Sei lá se ele não poderia virar um foco aí. Caralho. Caralho. Olha o Bico, coitado. Olha o Bico, coitado. Só queria ajudar o Dio. Bia só tá ali pra assistir e tá tipo pagando a conta. Só tá ali ó, querendo cantar os rap dele na humildade, tomando porrada. Ó, o Mugo tá com mais vida que o Dio Gomes. O Dio Gomes vai ceder primeiro o punho dele. É, mas o B do... Olha lá, olha a vida do punho do Gil Gomes, a diferença. Não, aquele bi ali, aquele bi não morre, nunca mais agora. Ah, não. Vai viver pra sempre aquele bi ali. Olha isso aí. Tá louco. O punho vai morrendo. É, tá tudo na mão. Por isso que eu tô sem óculos aí. Tá tudo na mão do veneninho, mano. Se o veneninho conseguir derrubar o punho de pedra do Gil Gomes. Vai ser muito bom. O foda é que esse Naruto tá dando cada crítico, é um absurdo. Olha, vai ser o mesmo da primeira luta. Talvez um pouco mais suave, eu espero. É, não sei. Mais emoção, eu acho. Ah, eu acho que, na verdade, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo pro Mugo agora. Por causa do punho do Gil Gomes, que tá morrendo já. Vai morrer. Porque o punho dele vai morrer agora. E o do Mugo vai ficar mais uns dois Sound Viver. Foi nos três Sound, chutando alto. O foda daquele Killer B do Mugo ali é que o Killer B do Gil Gomes também não bufa roxo. É, não bufa, nenhum deles tão bufando roxo. A diferença é que tem o... O Norutinho. É, os Norutinho. O Norutinho. Olha lá, o Gil Gomes vai cair agora, mano. O punho dele, então o Mugo vai pegar a dianteira da luta agora. Porque esse time do Gil Gomes sem escudo não é nada. Olha lá, já não tá dando tanto dano mais, ó. Porque já acabou os turnozinhos de buff e tal. Olha lá, morreu. Agora já era. Agora só o Mugo correr pro abraço. Porque ele vai continuar dando escudo, mano. Caralho, dando esse roxo, moleque. O louco. Eita. Eita, porra. Agora o Mugo tem que levantar a parede de lixo ali, porque senão ele não vai ficar não, mano. Tem que levantar o paredão de lixo ali, porque tá foda, mano. Olha o dano que o senhor já deu. Nossa, meu. Olha, é muito dano, mano. O Gil Gomes tá com um trem negro full life e o Mugo tá com quatro. Lol, ele não vai dar escudinho pro roxo. Até a raposa. Se a raposa matar, já era. Se a raposa matar o roxo, fodeu. Acho que a raposa não vai matar, não. Nossa, olha a cura dessa raposa, mano. Agora já era. O roxo tá tranquilo. O roxo não morre mais. E o dano da raposa, gatinha. O roxo não morre mais, mano. O Mugo tinha dois de vida. Caralho, mano. Nossa, a raposa vai bater ainda. Cotado esse jogo aí. Meu Deus, feio. Pior que eu não sei. Pela vida, o Gil Gomes tem muita vida ainda. O roxo tá passando mal, né? Não, mas a raiz ali, ó. Tô pra nós. É, então. Mas é turno 10, cara. E vai acabar e o Mugo tá sem vida. Ah, verdade. É turno 10. É turno 10 já. Já não vai ter como dar dano nesse time do Gil Gomes. Caralho, mano. Sei lá. Talvez se o Mugo mudasse o foco dele pra raposa. Porque o... O punho só... O punho só toma dano do veneninho e da chama. Tipo, o combo dele fica no escudo. Só o roxo tem mais escudo que o Mugo inteiro. Olha o punho com 19. Nossa, foi por vida, mano. Caralho, mano. Que louco tá tenso, moleque. Sei lá o que... Ah, não. Uma coisa boa que o Mugo poderia fazer agora é mudar o foco dele, mano. Acho que ficar focando o punho com 10k de escudo não tá adiantando. Tá certo que ele tá ganhando paralisia lá, né? E se ele desceu o narutinho de novo? O Gil Gomes não vai subir o narutinho. Ele vai deixar lá embaixo? Ele vê que ganhou. Ah, não sei. Se o Mugo desceu o narutinho, fica que nem a primeira luta. Eu acho que o Mugo... Sei lá, mano. Esse roxo perdeu tanta vida aí por causa dos reifinos, eu acho. Os melhores reifinos tá lá no narutinho. É, não sei. Seu narutinho também resistiu por isso, também. Ah, não sei. Vai começar. Por onde o Gil Gomes tá tomando combo, é porque ele tá usando aquele aprendizado de defesa, aquele bagulho que tá dando resistência, tá ligado? Ah, sim. É 65%. Quanto de... É 60% de resistência. Então é por isso que ele toma combo. É mais devido a isso. Então acho que é isso que tá fazendo o Gil Gomes... É... Se segurar até o oitavo round ali mesmo tomando combo, tipo... Só no dano base. Então vamos ver o que ele vai... Aí o Mugo mudou agora. Trazer agora. Ah, o Mugo tirou o punho dele de trás do narutinho, que ele falou que tava tomando um repelimento absurdo lá de dano. Então ele tirou o punho de trás. E ele vai ver agora o que vai dar. Ele já botou o bagulho de terra lá de bufar terra. A pose é muito tosca, meu. Olha. Vamos ver o que vai dar agora na luta. Eu já botou. Mas o buff de terra dura quantas rodadas? É 5. Dura 5. Qual é uma boa? Pode ser uma Mugo X só. É, o Gil Gomes está do mesmo jeito, tomando combo, tomando... Paralisia e tal. Mas porque o aprendizado de defesa, ele tá muito resistente. Sim. É, às vezes o canal seria mesmo tacar paralisia no punho ali e mudar o foco, mano. Jogar na raposa. Até sair a paralisia. Aí faz tudo a mesma coisa de novo. Eu acho que é muito mais interessante isso mesmo, porque o punho ali, o negócio é não deixar ele combar. Ele não vai fazer nada mesmo, ele vai ficar dando um escudo. Olha, isso que é foda, mano. O Mugo já tá tomando dano, velho. É, o Gil Gomes tá pegando o Bi agora. Nossa, ele chocou o Bi? Caralho, quase matou o Bi, Feio. Sim, ele quer tirar logo o ninja. Qualquer ninja aí já é uma vantagem. É, qualquer ninja que ele tira. Ainda mais o escudo duplo que o Mugo tá dando. Ah, o Roshi rendeu. É, agora... Nossa, machucou, Feio. Olha a dano. Machucou. O Gil Gomes ficou no chão agora. O buff da terra foi. É, então, é o buff da terra que ele colocou. É, a gente pode pensar assim, né? Se um Roshi se buffa 4% de cada ataque que ele leva, ele tem que tomar 10 ataques pra buffar 40%. Então ele já começa com esse kickstart, tá ligado? Ele já começa com esses 40%. É, ele já começa bem buffado e a tendência é só subir. Só sobe. O cara que depois os 40 diminui, mas aí ele já vai estar... Tipo agora, assim, que o Mugo tacou no pedra, eu acho que ele poderia ter ido na raposa, entendeu? Porque já tá paralisado com o punho mesmo? É. Acho que sim. Tá precisando matar essa raposa. É, a raposa se foca a raposa. Eu não sei se o Bi vai aguentar agora, se o foco do Gil Gomes foi no Bi, mano. Não roubou. Ah, não foi. O que o Gil Gomes tá fazendo? Ah, eu não sei porque ele gastou. Às vezes ele foi digitar e acabou apertando sem querer, sei lá. Porra, mas isso aí é foda, né? Você tá ligando a direção. Eu não sou fã de digitar na hora. Você tá... Foi digitar, jogou esoterio, hein, cara. Acontece, mano. Foi mandar um salve. Um salve no meio. Caralho, foi um bom crítico agora, mano. Salve Gil Cromes. Aí mandou um salve lá e eu só... Agora o Mugo vai ter os dois, não vai? Eu não sei mais nada. Eu não tô contando o salve. Eu acho que ele vai ter os dois. Nem tá contando. A gente só fica observando o dano. É só isso que... Só tô observando o dano. Só observa a barra de vida. O punho lá voando na parede. É, o punho vai tomar veneno agora. Eu acho que como ele tá paralisado, não é interessante, tipo, ir nele ainda, mano. Ainda mais porque o Narutinho tá em cooldown e tal. É, o único que vai... Eita, porra, olha o dano aqui do Narutinho. Olha lá, agora ele poderia usar o Naruto dele no Naruto. Mas não faz diferença. Só o punho que ia fazer diferença, na verdade. Aquela perseguição do punho do elemento que era. É, sei lá. É, tem que fazer mais... É alguma coisa, entendeu? Porque a paralisia já foi dada pelo Roche. Não tem por que se tacar. É, não dá nada mais. Mas o Mugo tá bem agora, mano. Acho que foi, tipo, é um crítico ou outro que acaba mudando tudo. Sei lá, Muga. Vai ser cinco rounds, essa porra. Vai, mano. Ah, a marmitona da padaria já tá aqui, engatilhada, Feio. É só esticar o braço aqui e pegar o garfo e já era, moleque. Não, mas agora vai doer pro Mugo, cara. Não, Feio. Olha lá, o Bi tankou, na moral, com a gente grande. Nossa, tankaram de boaça, mano, Dano. É, tá tranquilo, tá tranquilo. Se o Mugo ganhar, vai aparecer o Totem lá do... Olha a vida do Gil Gomes. Olha a vida do Gil Gomes. Eu tô achando. Foi o último suspiro do Gil Gomes. Foi tacar, tipo, a barreira de lixo ali no Naruto. E, tipo, vou faleci. Valeu, vocês aí, falou. Já fiz meu trabalho. Segurei. O Gil Gomes, você criou um monstro. O Gil Gomes, ele não sabe tomar dano, meu. Quando ele começa a tomar dano nessa defesa impenetrável dele, aí ele começa a usar, às vezes, muito... Ele digitou aquela hora, gente? Falando que ele digitou? Ele foi responder a... Foi responder a... Foi responder o Osmano lá, falando na cabeça dele, pra ele trocar o foco dele. Foi responder o Lumeiju. Mas os truta dele lá... Os truta dele tá tudo no TS. Olha lá, o Punho faleceu agora. O Mugo tá muito bem de vida. Agora só é jogar pra Deus, mano. Já era. Aí, ó. Isso que o Mugo tinha feito, mano. Ajudou bastante, você viu que o... Ah, agora não tive o Zint, mano. Mugo, espera o Bi atacar. Vai lá no... Eu vou lá. 20 anos de curso e o... 20 anos de curso. O que é isso? Não, agora o Mugo tá tranquilo. Não tem dano que o... Da onde que o... O nosso humano, o Gil Gomes, vai tirar dano pra poder bater. Essa é uma barreira de lixo aí que o Mugo já levantou. Se ele usar a perseguição do Roche certinho, ele enxerga e vai... Você vai ver, aí dá conta do Gil Gomes com... Sem perder metade da vida. É. Entendeu? Olha lá, ó. Agora vai tá... Ó, no turno 9. Ele vai usar o... O Gil Gomes vai usar o Roche pra fazer um estrago absurdo. Mas aí... Eita porra! Morreu a raposa, morreu. Nossa, meu Deus! Meu Deus do céu, mano. Que dano... Nossa, que virada! Que virada foi essa? Ó, se o Roche não, tipo, tirar um dano monstruoso dali... Fodeu, filho. Caralho, filho. Que dano foi esse? Tá tudo morto, mano. Deu que ele tirou esse dano? Gritou, foi tudo. Ó, ele dá um crítico ali, tipo, tirou do lixo, mano, o crítico. Cara, não tem. A comp Gil Gomes tem muito mais dano no Gil Gomes. Não, mas... Nossa, ele tem o Naruto ainda. Caralho, filho. O Gil Gomes tem mais dano na comp dele. Valeu de bater, senhor. Por favor, senhor. Ah, é. Pera. Ó, não tem como mais, mano. Acabou, o sonho acabou, mano. Não vai ter sonopatia hoje. Poxa, vacilo, mano. Nossa, mas... Ó, não entendi, cara. Deu muito dano, filho. Meu Deus, filho. Deu muito dano. Tô... Não, esse Roche aí. Caralho, filho. Tá editado. Esse Roche aí, mano. 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 Caralho, mano. Caralho, mano. É 10... Eu não sei o que dizer, mano. 10 minutos no pódio. Eu não sei o que dizer. Alguém fala alguma coisa aí. Alguém encerra o vídeo aí, vai. Eu não sei. Eu sei que tem 3 punhos aqui no pódio. Nem por... Eu só quero te dizer que... O Roche do Gil Gomes ali tá de hack. Meu Deus, filho. Que dano foi esse? Ele levou 2 ninja e meio.